Fala pessoal, mais um imóvel disponível no bairro Frei Damião na cidade de Juazeiro do Norte pessoal, esse imóvel totalmente diferenciado em um terreno de 5 metros de frente por 30 de fundo o imóvel é todo na laje garagem tranquilos para dois automóveis aqui você já recebe com a cerca elétrica um chuveirão lá um acabamento diferenciado aqui o espaço de sala de estar com sala de jantar a cozinha ficou bem reservada vou mostrar o espaço aqui olha só que planta diferente e para cá a cozinha você pode estar recebendo uma visita na sua sala e a sua cozinha está bem reservada um enorme espaço de bancada esse imóvel nós temos ele disponível na planta em um terreno logo aqui ao lado no valor de 155 mil reais e temos outro terreno maior um pouco de 6 metros por 30 e uma planta também muito bacana que vai ficar por 165 mil reais pessoal esses valores são valores promocionais então não perde tempo quando foi iniciado a construção os valores vão aumentar olha o diferencial desse imóvel o seu suíte começa aqui vem o banheiro banheiro com a respiração lá para cima vou tentar aqui para vocês terem uma ideia lá com a clarabóia também só vai passar claridade chuveiro elétrico olha esse acabamento e logo em seguida você vai ter um belo de um closet coisa que até agora não tinha dado para fazer nessas plantas de 5 por 30 e aqui deu para encaixar um closet então aí para a mulherada que reclama porque a casa não tem closet fala para o teu esposo falar com o corretor Mardemaya que vai dar tudo certo olha isso aqui tudo projetado dá sim para colocar uma linda sapateira e um closet e aí onde vai caber todos os seus vestidos tá bom? pessoal além da cerca elétrica que é brinde da construtora eu vou te presentear aqui com o motor do portão ou então se você preferir até uma churrasqueira para você colocar ali perto da bica tá bom? vou mostrar aqui a área externa a casa é toda na platibanda não tem telha aparente você tem o espaço da lavanderia onde tem a ventilação dos dois quartos e logo ali a do banheiro social você pode notar que a área aqui externa é toda na cerâmica antiderrapante e aqui atrás a gente tem um espaço espaço normal mas olha que beleza de casa localização a 30 metros da pista então ônibus praticamente na porta são só dois lotes livres então não perde tempo vem falar aqui com teu corretor amigo e fala tuas condições que a gente encaixa no projeto tá bom? é que a gente não perde negócio pessoal mais um imóvel fico à disposição entre em contato e fiquem em paz um abraço ab beti e aí e aí e aí